E é gol! Ele confere o pênalti. Boa! Batida é gol! Bem batido, não sentiu a pressão. Batida de segurança no meio do gol. Porque o goleiro escolheu um canto e se atirou. Gol! Convicto com razão e fé ele bate e faz. Pegou! Vai bem o goleiro. Vibra, vibra muito. Pega o goleiro. Vibra, vibra muito. Ele defende. Oh! Foi lá, cobrou e fez. E é gol! Ele bateu no cantinho, Caioba. Ali fica quase impossível do goleiro chegar. Pega o goleiro na confiança. Ele faz a parte dele. Defesaça do goleiro. Ele pega o pênalti. Defendeu o goleiro. Mete fogo na disputa. Todo foco nele. É o pênalti que pode liquidar a parada. Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti. Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti. Defesaça do goleiro. Ele vibra. Defende a cobrança. Pega o goleiro. Pode se tornar o herói do jogo. Defendeu o goleiro. O que é isso? O goleiro pega a cavadinha. Que vergonha. O goleiro foi muito inteligente, Vilani. Esperou a definição do cobrador. E defendeu. Defendeu o goleiro. Bateu pro gol. Jogava a lua, goleirão. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. Defendeu o goleiro. Decisivo dos pênaltis.